Aqui fora no fundo para o Barrascaeta, cortou, pintou, levantamento, Gabriel! Também para o Jonathan, Rafinha no cruzamento, Gabi, gol! Gol! O Everton Ribeiro, Gabriel Gonzaga! Gol! 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 Gabriel para o Berrinho, cruzamento do Gabriel, cada cara bateu para a mão, GOOOOOOOL! Gol de Barbosa, gol de Enrique Barbosa! Se inscreva no canal! Gabriel recebeu do Bruno Henrique, Gabriel bateu! Gol de Barbosa! Gol de Barbosa! Gol de Barbosa! Gol! Gol de Barbosa! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí